Amores, vamos iniciar mais um vídeo nesse canal das topíssimas, que são todos os meus seguidores e vamos falar sobre temperatura. E aí, você já está usando a prancha, se você comprou a prancha nova não tem a menor ideia de como usar a temperatura, qual a estrutura e tudo mais. Então hoje eu vou ensinar um pouquinho para vocês. Vamos, né, MQ Pro, tá? A MQ Pro 480, eu vou falar sobre ela para vocês, porque tem muitos profissionais que ainda não sabem utilizar a temperatura correta. Então esse é o canal Paula Xavier, seja muito bem-vindo, já deixa seu like, se esse canal já te ajudou, se te ajuda e ainda vai te ajudar muito. Então vem comigo, bora lá? Meu Deus, eu estou arrumando aqui, gente, vocês têm esses baby hair da vida, eles nunca crescem, então nem vira franja, nem vira nada. Essa é a vida dos baby hair. Então vamos lá, vamos falar sobre temperatura, porque tem alguns profissionais me chamando lá no meu Instagram, que é arroba paula.xaver com dois i. Segue a Paula lá também e aí você vai acompanhar todos os nossos analisamentos mais de perto. Ah, MQ Pro 480. Na tomada, ela é bivolt, tá bom, gente? Então, ó, acabei de comprar a MQ Pro. Eu não sei se você utiliza, mas a dúvida que está tendo atualmente lá no meu Instagram é sobre temperatura, tá? Então eu vou ligar ela aqui, ó. Deixa eu chegar mais próximo aqui, ó. Liguei ela. Gente, ó, ela vai parar no que ela está mostrando. Então ela mostrou, então ela vai começar a contar. Alguns profissionais tinham comprado e falaram, Paula, eu não consigo parar a temperatura da minha MQ Pro que está acontecendo. Ela não para na temperatura que eu quero. Então, para lembrar para vocês, ela tem 17 níveis de temperatura, tá bom? Então ela vai parar aqui no 450 graus Celsius, que é o que a gente utiliza aí para progressiva, dependendo da estrutura, tá bom? Então ela vai parar, ó, ela está contando. Então a gente tem que aguardar ela chegar lá no seu 450, mas você não é obrigado a usar o 450 se você não vai fazer progressiva, tá bom? Olha só, está chegando. Opa, chegou, ó. 450, certo? Tá aí para vocês? Deixa eu virar assim, ó. Assim, né, gente? Eu acho que é o mais correto. 450. Ela chegou no 450, que é o nosso 230, tá? Então 450 farinades, tá? Fora do Brasil. Aqui no Brasil, é o nosso 230, para um cabelo médio, um cabelo fino, para fazer progressiva. Se você comprou essa prancha para usar em cabelo normal, para usar para fazer suas finalizações, você não vai utilizar no 450, porque senão você vai derreter o seu cabelo todos os dias. Então essa temperatura é uma temperatura para cabelos, que vai fazer botox, que vai fazer progressiva, bom? Ah, mas eu vou, eu pego cabelo muito resistente, Paula, e essa temperatura eu não estou conseguindo alisar. Então a gente vai onde? A gente vai aqui no botão dela, ó, e vai aumentar. Tem essa opção, ó. Então vamos aqui, ó. Aumentei. Olha só, 460. Você vai utilizar o 460. Ah, mas o 460 também não vai alisar. Então ela chega até o 480. Eu vou lá no mais. E aí, ó, ela começa a contar novamente até chegar na temperatura. Então nós, profissionais, temos que aguardar. Não é a prancha que está com defeito, tá, gente? É, tem que aguardar, né? Se a gente muda de temperatura, ela vai mexendo as suas temperaturas até que chegue na temperatura correta. Lembrando também para você, profissional, que essa temperatura é para um cabelo que tenha resistência. Aquele cabelo de médio, aquele cabelo mais grosso. Lembrando também a técnica de menos chapadas, tá bom? Às vezes o excesso atrapalha no seu resultado final. Então se eu vou usar o 480, eu vou dar menos passadas. Porque senão eu vou torrar esse cabelo mesmo fazendo progressiva, tá bom? Então você, profissional, tem que saber o quê? A temperatura correta e a quantidade de chapadas, certo? O 480 Fire Heads é o nosso 250. Eu vou colocar aqui na telinha para vocês. 250 graus Celsius, certo? 480 Fire Heads é o nosso 250 graus Celsius. Então, Paula, eu não quero utilizar essa temperatura nem 480 e nem o 450, porque eu não sou profissional. Eu comprei só para modelar o meu cabelo. Então eu vou aqui no menos, que aqui a gente tem. Aqui eu vou ligar. Aqui é o mais e aqui é o menos. Então aqui eu vou baixar. Mas eu vou baixar juntamente com vocês. Então, baixando ela, ela vai baixar com 460, se eu não me engano aqui. Correto, 460. Só que lembrando, ela tem 17 níveis de temperatura que ela mesma já forma para você. Você tem que escolher entre esses 17 níveis de temperatura. 340. Ela parou. Aí se eu apertar o menos, ela vai começar a baixar a temperatura. Para mim parar, eu tenho que ir no mais para que ela dê uma travadinha. Então, vamos fazer o teste. Vou baixar ela aqui. Apertei o menos, certo? Então ela vai começar a contar. Já está começando a baixar. Pronto, eu quero que ela pare. Então eu vou apertar aqui o mais. Aí ela começa a piscar. Olha só. E vai parar ali, ó. Onde que eu pedi para ela parar, ó. 340. Tá? Então você começa a baixar. Quando chegar naquela temperatura que você quer, você aperta o mais e ela começa a parar. Agora, para mim, eu vou voltar lá para o 430. Tá bom? Então eu vou subir ela para o 430, ó. Então eu vou aqui no mais e vou colocar ela lá no 430. Olha só. E ela vai começar a subir, ó. Então ela vai subir até o 430, que foi o que eu pedi. Tá? Olha só. Parou! 430. Se eu quiser baixar esse 430, eu vou apertar para ela baixar. E quando eu quiser que pare na temperatura que eu quero, eu vou apertar o mais. Então ela está aqui no 430. Deixa eu só confirmar para vocês. Eu vou apertar o botão de menos. Ela vai começar a baixar a temperatura agora, ó. Menos. Para que pare a temperatura no que eu quero, eu tenho que ir aqui no mais, ó. Deixa eu ver se eu apertei o mais. Apertei o mais. Então ela parou. 410. Então, Paula, eu quero escolher a minha temperatura. Então eu vou apertar o menos. Ela vai começar a andar a sua temperatura. E quando chegar na temperatura que eu quero, eu aperto mais, que ela dá duas piscadinhas. E aí ela vai. Muito importante. 450 é uma temperatura para você fazer progressiva. 480 também. Para você usar em casa, abaixo de 430. Tá bom? Então, também verifique a estrutura do seu cabelo. Cabelos louros e bem menos a temperatura, as 380, tá? Muito cuidado. Gente, ela é bivolt. Ela é excelente para fazer alisamento. Já tem mais vídeos da MQ Pro 480. Ela é digital, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês na utilização dela. E ela continua a estar pegando fogo, ó. Mas quando a gente pega aqui, ó. Ela não queima a mão de forma alguma. Protege bastante. Aqui dá para a gente pegar aqui, ó. Mas também ainda aquece, tá? Que a bichinha é bem, ó. Mas para pegar um pouquinho pode. Aqui já esquenta bastante, ó. Mesmo de fora. Aqui ainda dá. Porque eu já mexo tanto com alisamento, né? Que eu nem sinto. Lembrando que tem o meu cupom. MQ. Paula 10, onde vocês podem usar diretamente na MQ. Então, se você está pensando em comprar alguma prancha. Se você tinha alguma dificuldade sobre temperaturas. Em qual cabelo utilizar. Eu espero ter ajudado um pouquinho vocês. Se inscreve no canal. Escola do alisamento é o meu curso online, tá? O link sempre está abaixo na descrição de todos os vídeos. Também na caixinha de informação. Escola do alisamento. Lá tem várias técnicas de alisamento. Para não dar erro. E você se tornar o melhor especialista em alisamento. Entendendo sobre as químicas capilares. E você se tornar o melhor especialista em alisamento. Entendendo sobre as químicas capilares. E você se tornar o melhor especialista em alisamento. Obrigado.